E aí rapaziada, como vocês estão, beleza? Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Fabrício e eu tô gravando esse vídeo na madrugada do dia 18 do 3 de 2020 a gente tá vivendo um momento conturbado no Brasil esse lance do Covid-19, o vírus tá chegando estamos todo mundo ficando em isolamento social, né? muita gente não tá entendendo isso, mas grande parte das pessoas eu, por exemplo, a última vez que eu saí de casa foi na sexta-feira então tô sábado, domingo, segunda, terça e provavelmente quarta, quinta, sexta e mais aí o tempo que tiver que ficar em casa pra tudo isso normalizar o mais rápido possível e a gente poder voltar e por que eu tô fazendo esse vídeo? obviamente ele não tava na pauta é um vídeo que teve que ser feito pra poder vir ao ar eu tô desde segunda-feira fazendo lives em uma outra plataforma de vídeo jogando jogos de tabuleiros digital outros jogos também na verdade é pra fazer atividades e que as pessoas possam estar no chat trocando ideia isso vem funcionando bem a gente vem conversando bem com as pessoas pelo Discord do Aftermath e tal e eu já me propus essa semana eu já coloquei o meu nickname no Board Game Arena pro pessoal lá me procurar e me adicionar como amigo pra gente poder dividir mesa então eu tô sempre no Board Game Arena a partir de oito horas da noite sete horas da noite já tô entrando lá já tá jogando eu acabei de fazer uma live de quatro horas jogando com quem é apoiador do canal porque essa ferramenta de poder jogar com as pessoas era exclusividade dos apoiadores do canal no PicPay mas eu abri mão disso e todo mundo que me adicionar no Board Game Arena Fabrício Aftermath só procurar lá no BGA e me adicionar como amigo isso vai aparecer na minha lista e a gente vai se encontrar lá e vai dividir mesa vamos jogar vamos criar conteúdo porque isso vai pra Twitch também ao vivo a gente vai postar isso isso vai ser uma atividade ao vivo pra que as pessoas que não querem jogar poderem interagir no chat e a gente poder passar esse tempo desse momento conturbado aí de uma maneira mais tranquila então a função desse vídeo hoje é vou apresentar o Board Game Arena pra galera porque quando eu falei do Board Game Arena no grupo do WhatsApp do canal e publiquei no Instagram e no Facebook do Aftermath muita gente veio me fazer perguntas desde perguntas simples como criação de conta como é que eu crio a conta? tem que ter conta no Facebook? eu não tenho Facebook? vou explicar sobre isso no vídeo e uma outra pergunta também que rolou bastante é o lance do Premium o Board Game Arena ele tem uma versão Premium pra quem paga e eu vou explicar nesse vídeo sobre qual é a vantagem e se precisa ou não vai ter uma parte que eu vou falar sobre isso e a outra eu vou falar da Steam que é uma rede social de jogos eletrônicos eu uso bastante porque eu jogo muito o Rainbow Six que é um jogo de tiro só que lá não é só isso tem também muitos jogos digitais de jogos tabuleiros de board games então eu vou mostrar como é que funciona a Steam ainda mais a galera que não está acostumada a jogar jogos eletrônicos não faz a menor ideia de como funciona a Steam eu vou apresentar pra vocês eu já tenho uma conta lá há muitos anos porque eu sempre compro jogos eletrônicos por lá e eu vou apresentar pra vocês os jogos tabuleiros que tem por lá como é que funcionam as coisas como é que você compra como é que você bota na lista de desejos a Steam tem muita promoção então tem jogo que estava a 35 reais 40 reais comprei por 7 10 reais em promoção então a gente vai conversar muito sobre isso nesse vídeo beleza então o tom desse vídeo é mais um tom de serenidade pra rapaziada segurar a onda quanto mais tempo a gente ficar em casa mais rápido a gente vai poder se encontrar de novo pra jogar as lojas estão tomando atitudes os eventos estão pensando como que vão se organizar os eventos mensais todo mês tem evento quase toda semana tem evento mensal no Rio de Janeiro os eventos que acontecem uma vez por mês todo mundo repensando como isso vai funcionar então é um momento de tranquilidade serenidade vamos devagar vamos segurar a onda e o Aftermath está aqui pra isso vamos trocar ideia online as redes sociais do Aftermath estão aí qualquer um quiser trocar ideia bater papo vamos bater papo e as nossas lives vão acontecer diariamente nesse momento de isolamento aqui no Youtube vai continuar rolando os vídeos como sempre segunda e quinta mas as lives estão acontecendo na Twitch TV do Aftermath então você pode ir lá procurar a gente também e seguir a gente clicar lá no coraçãozinho que você vai receber notificações de quando a gente entrar ao vivo hoje foram 4 horas de live pretendo fazer muito mais e essa live foi a mais demorada porque apareceu a galera pra jogar no Discord do canal então se você me adicionar a gente troca ideia o Discord também é uma uma ferramenta que é particular dos apoiadores do canal mas eu tô liberando pra galera poder entrar a gente bater papo e jogar junto os jogos de tabuleiro em versão digital então vamos pro vídeo fica ligado qualquer dúvida aí bota nos comentários manda mensagem no Instagram o que for a gente tá aqui pra se ajudar beleza forte abraço se cuidem não saiam de casa e vamos jogar nem que seja de maneira digital bem galera esse aqui é o Board Game Arena é a página inicial que você chegou aqui eles estão com a mensagem de aviso eu já recebi um e-mail deles já teve um disclaimer aqui em cima quando eu entrei hoje falando sobre a sobrecarga dos servidores por causa da atual situação do mundo você vai criar uma conta simples não tem problema nenhum pode linkar ela com o Facebook eu não recomendo vai que na manhã tu para de usar o Facebook que o Facebook morre eu criei uma conta normal aí você vai botar o seu avatarzinho tem muito mistério porque as pessoas tem muita dúvida é de como fazer para jogar aqui em cima tem o Jogue Agora notícias jogos competição isso aqui é maneiro tem um brother meu que joga 5 partidas 5 campeonatos de Porto Rico ao mesmo tempo comunidade informações e os fóruns para você participar e esse é o Celinhos do Premium que eu vou explicar para vocês agora o que acontece quando você faz a inscrição vai ter uma versão Premium dessa inscrição que você paga R$90 por ano não tem necessidade disso porque são alguns jogos que você precisa ser Premium para poder criar a mesa não é nem para jogar por exemplo eu peguei o Premium porque eu converti a grana que os apoiadores do Aftermath dão pelo PicPay mensalmente e botei lá então quando eu jogo com eles eu posso criar absolutamente qualquer jogo que tenha disponível então por exemplo quando eu chego aqui nos jogos ele me lista todos os jogos que tem na plataforma aí você pode basear em jogos que eu gosto os mais populares o Celinhos do Premium só quem tem Premium pode começar a mesa você pode jogar só não pode estartar a mesa então eu posso chegar a criar uma mesinha de Terra Mística e chamar uma galera que não é Premium para jogar comigo então meu amigo você chega aqui é muito jogo é muito jogo disponível sacou joguei a partidinha de Race for the Galaxy ontem bem boa é muito jogo para poder jogar o TTA sensacional tem o Saboter tem um monte de coisa legal aqui para você poder jogar com seus amigos então no Jogue Agora ele vai listar para você as mesas que estão abertas dentro dos seus jogos favoritos você vai procurar jogo por jogo vai botar um coraçãozinho nele quando você clica no coração ele já separa para você o que você pode os jogos que você prefere que já estão habilitados aqui está rolando aqui na Mensagem Gerais um monte de italianos falando eles devem estar desesperados então aqui para criar mesa por exemplo escalar é minha mesa favorita eu posso chegar aqui criar uma mesa quando eu crio uma mesa eu posso clicar abrir mesa para outros jogadores aí vai aparecer listado lá para todo mundo poder chegar e participar ou eu posso convidar os meus amigos então por isso que eu falei entra lá e me adiciona como amigo que vocês aparecem aqui eu clico e adiciono vocês à mesa tranquilo e todos os jogos quando você entra neles ele tem aqui como jogar ele vai te levar para uma outra página e nessa página ele tem download download do manual explicação em vídeo tem aqui vários vídeos do rádio do pessoal do Tom Vessel que você pode clicar e ver como que o jogo funciona para você aprender o jogo e lembrando que toda interface ela é automática ela só não joga contra inteligência artificial você tem que ter uma outra pessoa para poder jogar então você vai chegar lá ele resolve tudo para você você não precisa ficar fazendo tudo como outros sites ou outros aplicativos que você é como se fosse só uma mesa virtual aqui você vai escolher a configuração da mesa que você vai jogar então aqui eu vou escolher o modo de seleção o modo de jogo o modo de tempo eu posso jogar em tempo real ou posso pedir para jogar em turnos isso é interessante porque eu posso jogar um turno hoje mandar para uma outra pessoa essa pessoa joga o turno dela depois a gente define o tempo que a pessoa tem para jogar isso é bem bacana no carcaçone vamos lá no carcaçone que eu vou mostrar para vocês no carcaçone quando eu quero criar uma mesa dele quando eu quero criar uma mesa de carcaçone ele abre aqui do lado os modos as expansões que já tem disponíveis para você poder jogar as formas de pontuar você chama os jogadores se você não tiver amigo para chamar aqui na hora você pode abrir a mesa ela vai lá para o lobby as pessoas entram e jogam com você e é um maneiro aquele vai criando o ranquezinho das paradas para você é bem bacana é bem legal aqui na comunidade tem encontrar jogador aqui que você pode botar o meu nome que é Fabrício Aftermatch e você me acha e me adiciona como seu amigo para a gente poder jogar encontrar grupo eu ainda não fiz um grupo dos usuários do Aftermatch dos apoiadores mas em breve será feito beleza nas notícias ele vai ter sempre mantendo você informado sobre o que está rolando os lançamentos dos jogos eles informam aqui também as traduções e lembrando que o site é todo em português esse site é feito por português então a língua principal dele é o português então você não precisa estar sacando inglês para poder jogar você pode até escolher botar em inglês mas todo ele é em português agora vamos falar aqui do Yukata o Yukata os meus amigos mais euro hardcore preferem ele até porque ele é mais antigo e ele tem uma cara que não é muito agradável ele não é um local muito amistoso beleza mas ele tem bastante jogo bacana quando você vem aqui eu quero current games vamos abrir aqui olha a quantidade de jogos que eles têm eles possuem bastante jogos de maneira pô Burge Lagranja meu preferidão de fazendia tem vários jogos bacanas aqui porém tem até o El Grande que é um jogo que eu me amar vou clicar aqui no El Grande porém a interface dele não é tão palatável quanto a do Board Game Arena aqui eu me cadastrei no Grátis eu não colaborei com nada eu tô só no Grátis aqui e pretendo aqui depois jogar uma partida de El Grande pra ver como é que funciona a interface dele que eu ainda não fiz nada não joguei nada eu só criei a conta e tô aqui mostrando pra vocês que é tranquilinho e o kata.de ele é um site alemão então ele tem versão em alemão ou em inglês ele não tem versão em português então galera que tem dificuldade com o idioma talvez não valha a pena não vai conseguir jogar no Yukata beleza? agora eu vou mostrar pra vocês aqui a Steam se você digitar no Google Steam ele vai abrir pra você a página vai baixar um aplicativo ele vai instalar um íconezinho desse aqui no seu desktop também tem versão pra celular e tal mas a questão é eu entrava aqui eu tenho conta no Steam há muito tempo Fabricio.of quem quiser pode me adicionar lá também pra gente jogar qualquer tipo de jogo eu entrava aqui pra comprar jogos digitais é a ferramenta de venda de jogos digitais que tem no mundo inteiro porém de um tempo pra cá de alguns anos pra cá começou a vender muito jogo de tabuleiro virtual então na minha biblioteca eu tenho aqui o Armello que eu já joguei no canal Blood Ball Case Edition eu não jogo mais porque é a primeira edição eu já tenho aqui o Blood Ball 2 que eu tô jogando tem a liga rolando lá no YouTube eu tô colocando os vídeos lá no YouTube e por aí vai Carcassone eu nem baixei mais nem tenho jogado mais porque eu tô jogando mais a versão lá do Board Game Arena que é mais suave mais leve tem o Catan o Catan eu não instalei ainda mas já joguei aqui é bem bom o Lords of the Waterdeep é bem bom também a adaptação dele é sensacional o Underlords ele é um jogo que ele não tem versão dele de tabuleiro como o Armello o Armello ele só tem versão digital e é um puta jogo de tabuleiro eu tô pensando em jogar ele com a Fiel na quinta-feira mas vai depender se a galera vai ter lá ou não e o Dota Underlords ele também não tem versão física dele mas ele é um ótimo jogo de estratégia de montar personagens e gerenciar recursos é bem bom aqui é tudo jogo que não é jogo de tabuleiro mediczinho antigo Potion Explosion é bem bacana a adaptação o Cypher eu desestalei porque como ele não tem o tabuleiro modular jogar ele contra outras pessoas online não te garante nada porque se a pessoa tiver a planilhazinha lá e essa planilha ele usar essa planilha junto com a configuração das facções que ele pegou ele vai te bagunçar e não tem graça Sentinels of Multiverse eu já joguei bastante ele digital é uma ótima adaptação também Small World meu preferidão gosto muito dele estou até pensando em comprar as expansões digitais que tem dele Star Helms também é muito irado é um card game que eu tenho ele físico e tenho ele digital e não tenho as expansões digitais estou pensando em comprar o Tabletopia eu só tenho ele porque eu uso ele como ferramenta e fica a dica para a galera aí que é designer e é de fora do Rio de Janeiro ou fora dos grandes centros o Tabletopia você monta o seu jogo virtual ele é como se fosse uma jogatina real só que com os componentes virtuais ele não tem inteligência artificial não tem nada você tem que clicar e arrastar jogar as coisinhas para um lado jogar as coisinhas para o outro e tal eu não gosto de usar ele porque as vezes você pega a galera para jogar na tua mesa aí o cara pega os dados joga em cima das tuas cartas é bem bizarro eu não acho isso maneiro porém eu já usei direto para jogar com designers de São Paulo que não tem mais gente se encontrar presencialmente para testar jogo e de gente de fora do eixo Rio-São Paulo também que mandou e a coisa é bem sensacional o Terra Mística a versão digital dele é muito boa porém todo mundo que for jogar com você tem que ter comprado a versão original e a questão é que ele é pesadinho então talvez não valha a pena para você que tem um computador mais humilde com a configuração menor lá no Tabletop lá no Board Game Arena vai ser mais leve de jogar porque ele é no seu navegador então é mais simples Terraform mais instalado jogo sensacional adaptação perfeita e é o jogo que eu vou jogar com a Fiel na quinta-feira ou seja hoje à noite o Two Days aqui também ele é muito bom mas como tem no Board Game Arena eu não instalei ele aqui Tick to Hide não preciso nem falar só sucesso um outro aqui embaixo que tem maneiro é o Twilight Struggle como ele é um jogo dois player ele é uma ótima opção para você ter em versão digital e jogar com uma outra pessoa já joguei com o Eduardo Felipe aqui foi muito divertido foi bem legal mesmo mas depois a gente não jogou mais eu gosto muito desse jogo achei ele muito bom o Warhammer Wonder Worlds eu já joguei ele tem foto dele no Instagram do Aftermath ele é muito bacana muito legal e tem a versão digital dele mas ele está em versão de de acesso antecipado então é em beta a gente compra ele ganha um desconto os caras estão testando e a gente vai jogando aqui são os XCOM que também tem muito a ver com jogo de tabuleiro mas não é e eu pretendo instalar o XCOM 2 que eu não zerei o XCOM 1 eu zerei mas o 2 não e aqui um card game meu que eu gosto muito que é o Channel Shift que tem a versão digital dele nessa versão digital já tem todas as expansões tem inclusive a caixa nova que eu tenho a física e ainda não joguei olha que bizarro eu pretendo criar conteúdo sobre ele no aniversário do Aftermath agora em abril pretendo colocar conteúdo dele na mesa depois disso deixa eu mostrar para vocês a minha lista de desejos aqui no Steam a minha lista de desejos está recheada de jogos o Memoir 44 Online ele é gratuito pode baixar e jogar mas seu nome não me engano ele não tem aí você tem que jogar contra uma outra pessoa eu vou baixar e poder testar o Playk Inc que está super na moda aí eu vejo várias pessoas jogando aproveitando esse momento meio catastrófico e tem jogado o Playk Inc só que é 27 dinheiros o Elder Sign Homens cara eu joguei ele no celular eu tinha ele para celular só que eu não tenho mais eu não parei de jogar no celular e eu gostaria de comprar ele a versão digital dele porque eu gosto muito desse Dice Selection é bem bom o Gauntlet não tem nada a ver só o saudosismo de quem foi criança na década de 80 e jogou muito no entendinho Gauntlet Gauntlet Yomi é um jogo de carta bem bom eu tinha a versão física dele e vendi e acho sensacional acho bem bacana o The Witcher está aqui porque eu adicionei mas não conheço aqui já é o meu terreno esse Warhammer para atacar Armageddon é a versão digital de um board game da Games Workshop bem antigo bem antigo mesmo é raridade encontrar o board game físico um amigo meu tem eu encontrei com ele recentemente vou até ver se ele ainda tem para a gente poder jogar e gravar um conteúdo e por isso que ele custa caro ele custa 72 reais é bem puxadinho Heroes of Normandia adaptação também de um jogo bem bacana de Segunda Guerra Mundial meu brother Lepê tem eu acho que tem ainda não sei mas é bem interessante Grammys Link nunca joguei Splendor todo mundo conhece isso aqui não tem nada a ver Smash Up eu não comprei achei bem caro aqui já joguei o físico e achei ok esse tempo não tem nada a ver mais um Hammer 40k Reliques of War aqui eu estava querendo comprar porque ele tem os Necros né cara e eu sou jogador Necro eu quero muito ter é muito bacana Ventranas Online é gratuito mas não tem nada a ver com board game Anti-Hero é bem interessante também que é um jogo ali como se fosse um jogo de de aquele City of Thief se não me engano que é a galera numa cidade ali tentando fazer umas trapaças mas é bem interessante o Lord of the Rings Adventure Card Games eu não sei se ainda está funcionando ou não porque a Fantasy Flight tinha anunciado que ia parar com a com a fabricação de jogos digitais o Le Havre de Inland Port se eu não me engano é a versão né é a versão acho que é é a versão 2 player do não acho que esse Le Havre aqui é a versão full deixa eu abrir aqui não é a versão 2 player não é a versão 2 player eu acho não não é a versão player to player é a versão de dois jogadores se eu não me engano é a versão de dois player do Le Havre que é um jogo bem bacana físico tem um gameplay muito engraçado que eu fiz com o coelho e com o zombie sensacional Eclipse ele está paralisado ainda porque eu acho que tem alguma modificação sendo feita mas é a versão digital de respeito aqui é a versão 2 player do Agricola Patchwork também muito bom Mistírio eu não comprei a versão digital e acho que nem vou comprar porque eu não estou muito animado nele não Battlefield Got que a armada está aqui porque é de Warhammer são as naves do universo de Warhammer que eu vou atacar Race for the Galaxy também não vou comprar posso até tirar daqui porque eu já vou jogar a versão do Board Game Arena o Steam talvez eu pegue joguei a versão do Kaká Física achei muito bem muito bacana Pandemic The Board Game sem comentários Tokaido gosto de experimentar Flashpoint gosto muito da versão física dele e gostaria de ter a versão digital pretendo pegar assim que tiver uma promoção e isso é importante a Steam ela faz promoções quase toda hora então assim no início do verão americano no final do ano no Natal e tal sempre rola uma parada bacana então esses preços querem bastante não peguei o Brás na última atualização me arrependo absurdamente mas 20 reais esse Brás é o Brás Lankenshire é baseado no Brás Lankenshire vale muito a pena esse Bottom Nine Bottom of the Nine eu já vi a versão dele física quase joguei com Jack mas não rolou da gente jogar eu acho que deve ser bom não joguei ainda Cote de Garden não recomendo vou até retirar daqui do carrinho e olha esse aqui Gloom Raven versão digital quase 50 conto é acesso antecipado ou seja você vai jogar e fazer beta teste para a galera acho interessante quero ter e é bem provável que vocês vejam o conteúdo dele durante o mês de abril aí no canal Galaxy Trunker jogo foda gosto muito 20 reais I Love Sky já joguei bastante hoje em dia não jogo tanto mas é um ótimo jogo The Cast of Burgundy meu preferido do Feld sensacional vou comprá-lo para criar conteúdo para abril beleza Mystic Veil já joguei o que tinha que jogar dele não aguento mais joguei muito Mystic Veil desde quando ele lançou lá fora então acho que eu não tenho mais paciência para jogar ele Istambul gostaria de jogar mais mas no jogo também é provável que eu compre a versão digital e aqui no final tem uma parada muito maneira o Rise of the North sim não é o meu jogo preferido dessa linha mas ele é um ótimo jogo para quem está começando então se você acabou de entrar no jogo de tabuleiro agora e quer um jogo tranquilo para você jogar meio euro e com preço de até 30 reais vale a pena ter e o grande Lorenzo e o magnífico um puta jogo de tabuleiro físico e também uma ótima adaptação digital sensacional beleza então galera a gente vai ficando por aqui vamos se cuidar vamos ficar ligado está acabando daqui a pouco a gente vai poder sair de casa de novo segue o Afternet em todas as redes sociais se é novo no canal se inscreva beijo forte abraço até mais aí valeu tchau 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 tchau